Agora uma apresentação Ele Mede 1,68 de altura Pesa 80 quilos Bicampeão mundial De arremessos de cacareca com dedo a distância Ele Jerônimo E agora, qual é o seu comentário Para esse título Desse campeonato muito importante Fala aí um comentário Para nós Eu tenho você no fit Tá ligado Então de repente Eu acabo de acordar E já passo por aqui Aí sempre tem alguma coisinha Assim no meu nariz Mas sempre Cada um tem uma personalidade Se essa é a minha Fazer o que? Tem que me conformar com ela Faz parte Certo? Tudo tem a ver Mas eu sou velho Já falou demais É isso aí Ele explicou aí Que a personalidade dele É jogar cacareca a distância Tá bom É isso aí Essa foi a apresentação Do Jerônimo Brevemente a apresentação Do Jader Ok Fui Fui Tchau Tchau